Voltamos aqui no Mando News, no YouTube e no Facebook do Terra do Mando e vamos falar daquele assunto, o frio, a geada aconteceu todo dia dessa semana, né? Até agora, todo dia aquela formação bonita por um lado, estragos por um outro pra quem trabalha com hortaliças, por exemplo, né? O Iago Almeida fala como foi a intensidade da geada desta sexta-feira. Cidades da região registraram nesta sexta-feira, 19 de maio, o quinto dia consecutivo congeadas e baixas temperaturas. Folhas, flores e campos ficaram cobertos por uma grande camada de gelo durante a manhã em Delfim Moreira, Maria da Fé e Monte Verde, distrito de Camanducaia. Em Delfim Moreira, uma estação particular marcou menos 4,9 graus pela manhã no bairro do Charco. Apesar de ser particular, a estação é reconhecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia, mas não entra como oficial nas marcações de menores temperaturas. Já em Monte Verde, a estação oficial do IMET registrou menos 0,1 grau, sendo a menor temperatura do ano em Minas Gerais e, novamente, a menor do dia no país. Maria da Fé amanheceu na Fazenda Retiro com menos 2,1 graus, enquanto no bairro Reserva, a temperatura era de menos 0,8 grau. Já Itamonte registrou menos 1,6 grau no bairro Capivara. No bairro Melhoramentos, em Camanducaia, os termômetros marcaram menos 1,4 grau. No bairro Melhoramentos, em Camanducaia, os termômetros marcaram menos 1,6 grau no bairro Capivara. No bairro Melhoramentos, em Camanducaia, os termômetros marcaram menos 1,6 grau no bairro Capivara. No bairro Melhoramentos, em Camanducaia, os termômetros marcaram menos 1,6 grau no bairro Capivara. No bairro Melhoramentos, em Camanducaia, os termômetros marcaram menos 1,6 grau no bairro Capivara.